Fazendo aqui mais um vídeo de Facebook, eu vou mostrar como você vê a prévia do perfil de todos os seus amigos aqui pelo computador. Você vai aqui na casinha, aqui no home, na página inicial, clica. E aí você vai em amigos, ó. Amigos. Dentro de amigos você vai encontrar todos os amigos. Clica. E aqui eu vou ter todos os meus amigos aqui, ó. Veja que aparece um número aqui em cima de mil oitocentos e noventa e cinco amigos. Aqui eu posso pesquisar o nome de um amigo. E veja que quando eu clico em cima de cada amigo, eu vou ver uma prévia. Ó, já vai aparecer o perfil da pessoa aqui pra mim, pra eu olhar. Olha só que bacana. E aí você vai clicando e você já vai vendo o perfil de cada um. E essa lista permanece aqui do lado. Então eu gostei muito dessa atualização aqui do Facebook. Ficou muito bacana pra gente encontrar. E pra gente visitar o perfil dos amigos. Se você quiser ver quantos amigos em comum a pessoa tem com você. Você clica aqui embaixo, ó. 159. Ah, clica exatamente em cima desse link aqui. E vai aparecer pra você os amigos em comum. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau. Amém.